Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete. Esse é meu vinho, estás no chope gelado, mas que bota fogo, e fláflou pra mim. Cida Mourad, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio. Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca no ar, sempre trazendo as boas notícias, os bons eventos, tudo socialmente falando. E pra começar, já já começando, não esquecendo, canal 14, meia-noite, quintas-feiras, um programa inédito. E já começando, um musical infantil da melhor qualidade, de Ziraldo. Quem não se lembra de Flix, aquela história das cores, a mistura das cores, Cida Mourad esteve lá, para os seus filhos não perderam o espetáculo. E é um espetáculo que você não pode perder. De miúdos, miúdos que vão crescendo, e a gente que vira gente grande, a gente não pode deixar de ver. Olha só, Flix. Ai gente, é tão lindo esse espetáculo, que vale a pena ser repetido. As crianças adoram. Olha, 4 anos, 5 anos, 6 anos, é uma confusão, deixa eu ver aqui. Bia. E o seu? Hernanda. Ô mãe, você sabe do que se trata a história? Eu sei. Então me conta. É uma corzinha chamada Flix, que não encontra nenhum lugar que queira ficar com ela. Ah, meu Deus. Gente, já imaginou que triste? É que nem um patinho feio. Não, depois ela vai encontrar um lugar muito longe. Música Eu tenho um livrinho já, do Flix assinado pelo Geraldo quando a mamãe era pequena. Ah, meu Deus, obrigada. E você que é adulto, não pode perder, porque vale a pena invadir o Flix. Oi, Diogo, tudo bom, querido? Tudo ótimo. E aí? Sai da passagem. Vamos. E o Flix, gostou do espetáculo? Nossa, maravilhoso, super emocionante, assim. Eu fiquei o tempo inteiro sorrindo e curtindo com toda a brincadeira. Eu fiquei encantado, maravilhoso, vale a pena assistir, viu? E o seu irmão faz parte do elenco, né? Sim, a Tatiana era o Amarelo. Uma figura bem parecida com ela. Muito bom, eu fiquei muito contente de poder vir aqui, trazer meu filho, meus sobrinhos, meus primos. Vale a pena assistir. O Geraldo arrebentou. Eu acho que ele sempre arrebenta, né? Essas ideias que ele tem. Porque, na realidade, isso é uma história bem interessante, né? Sempre tem alguém que não é bem quisto, né? Não é bem escolhido pela sociedade. Acaba que sendo assim, né? É o bullying, né? Só que de uma forma, assim, no teatro e tal, ficou bem divertido. No final, ela é a lua, né? Então, assim, fantástico. Eu fiquei super contente. Agora, Diogo, fala um pouquinho do que você está fazendo, do seu sucesso. Essa pessoa querida que você é, né? Fala um pouquinho pra gente, do gente carioca. Nesse carioquíssimo que você é. Bom, assim, eu estou, agora em junho, eu estou lançando o meu novo trabalho. Que eu vou começar a gravar agora, essa semana. Entrar em estúdio pra botar voz. O novo disco, músicas inéditas, músicas novas. Regravação. E estou lançando também um projeto chamado Samba Book, em homenagem ao Martinho da Vila. E que já está, acho que, nas lojas vendendo e tal. Então, por enquanto, é isso. Estou viajando também o Brasil, o mundo e divulgando a música, a nossa cultura. Olha, muito obrigada. E, gente carioca, e o que acontece no Rio? Está aqui, ó, hoje. No Teatro Paranunes. Obrigada. Um beijo. Gente carioca, um beijão pra vocês. É, não é muito tempo, tá? Eu quero tirar umas férias da bandeira do Brasil. Ai, que legal, eu sou amarelo. Mas, assim, o que eu tenho que fazer? Aonde eu me depor, você vai atrás. Tati, como é a cor amarelo pra você? A cor amarelo pra mim é alegria. Essa é a cor amarelo, alegria. É, pra cima, força, é luz. Essa é o amarelo pra mim. É o sol, né? Que ilumina tudo. O sol, exatamente. E as outras cores? Como é que você fala das outras cores? As outras cores, elas são pra compor uma palheta de criatividade, de alegria. Deus criou a luz e criou as cores pra iluminar, pra alegrar, pra pintar, pra usar como coisas criativas. E o teatro vem mostrar isso, né? A arte. Foi muito bom. Eu tô muito feliz. Olha, sucesso pra todas as cores e muito sucesso pro espetáculo, porque tá lindo. Obrigada, obrigada, gente. Vem ver Flix, sábados e domingos, às 16 horas. Não perca. Beijo. E é isso aí. É o amarelo, é o azul, é o Flix. São todas as cores invadidas na sua cara. Vamos. E a cor, que é a cor da paz, da alegria, da alegria também, porque o Réveillon é uma alegria, né? Vamos que vamos. Como é seu nome? Pedro. Pedro Henrique Lopes. Eu faço a cor branco e é muito legal ser o branco, porque, na verdade, é de onde vieram todas as outras cores. Então, eu meio que sou a junção de todas as cores, faço os personagens mais humanos, assim, do espetáculo. Então, é bem legal que eu interfiro sempre trazendo um pouco de humanidade pra essas cores. Sucesso! Obrigado! Estamos correndo atrás de todas essas cores. Estamos correndo. Obrigada! Eu sou Jorge Coutinho, sou carioca da Gema e assisto Gente Carioca. É uma boa, hein? Oi, eu sou a Tchelo Oliver e eu quero convidar você pra assistir o Gente Carioca. Vem com a gente, você vai se divertir muito, eu garanto. Eu, Rainha do Silicone, assisto Gente Carioca. Esse é meu guio